Música Música Ok, aquellos que lo solicitaron Si se las hago yo creo que me llegan a cantarla Esos hombres y otras mujeres para ustedes Triste canción de amor, mujeres y misterios Venga, venga Vamos a llegar a este tema para todos ustedes Venga, venga Música 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 Mujeres, se vão gritar Isso E me vão ajudar a cantar Como dizem? Se sabe? Sim, se sabe Como dizem? Vem Que ela é sentado Só ele Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Órale, que bonito Sué Vem 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 Como dizem? Maestra Como dizem? Como dizem? Que ela é sentado De este lado Le sonido malo No me conhece? Maestra Que ela é sentado Que ela é sentado Que ela é sentado Que ela é sentado E com vocês A trompeta Temos Al maestro Sergio Cortés Diretamente De Nantica Puebla E vem Todos com as mãos Arriba 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 Como dizem? Arriba 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 A pausa comercial e voltamos. Não se vão, voltamos. Queremos despedir este ser com um grito de as mulheres e o chifre de os homens. E dizem... Vem! Este grito de as mulheres! Chicas da Cop! Obrigado, voltamos. Obrigado, voltamos.